Tinta preta, vamos sujar as cidades Antes que você perceba, já é noite Que essa é a nova era das artes Meu nome numa tatuagem Nas tuas costas, dragão e gueixa Não somos tão iguais Agora não dá mais pra voltar Drive-thru do McDonald's Às seis da manhã Bala sete velos no bolso Corrida de cavalo na TV O pensamento em você Cerveja e outras drogas Chamaram você de deusa e eu de natureza Morta Meia-noite, hora sinistra Posto de gasolina abandonado Muito mais longe é e muito mais difícil é ter confiança Muito mais longe é e muito mais difícil é ter confiança Muito mais longe é e muito mais difícil é ter confiança Se você mentiu Se você mentiu, tudo bem Eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem Eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem Eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem Eu menti também Muito mais longe é e muito mais difícil é ter confiança Muito mais longe é e muito mais difícil é ter confiança Se você mentiu, tá tudo bem Eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem, eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem, eu menti também Cerveja e outras drogas, chamaram você de deusa e eu de natureza Se você mentiu, tá tudo bem, eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem, eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem, eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem, eu menti também Se você mentiu, tá tudo bem, eu menti também Meia-noite, hora sinistra, posto de gasolina, eu vou...